Bom dia, vim conhecer aqui o Vale do Catimbal com Eco Safari, incrível, experiência sensacional, você que não conhece o Agreste, você que não conhece o Sertão, principalmente pernambucano, venha, você vai amar, equipe maravilhosa, super atenciosa, cuidadosa, experiência com a natureza, aquele contato, massa, hospedagem, ótima, melhor da região e tudo por um preço muito bom, não perca!